Agora, um período de perguntas, inclusive porque, como o Marcos falou na primeira parte, os próprios órgãos de controle precisam ser alimentados quanto aos problemas existentes nos processos cotidianos da administração para serem questionados e poderem rever as interpretações e os procedimentos. A Alessandra também mencionou aqui que o fato de a gente ter as normas, os regulamentos, não significa, não é garantia de que está tudo claro e bem definido. Aliás, eu lembro de ter ouvido tempos atrás uma pessoa me dizer que a beleza do direito é exatamente essa, que ela não é uma ciência, o direito não é uma ciência exata, é uma ciência que demanda interpretação e discussão para a aplicação das normas. Eu acho que é isso que a gente vive aqui nesse diálogo que a gente procura promover nesse ciclo. De um lado, esclarecer as dúvidas, indicar como é que estão sendo feitas as interpretações pelos órgãos controladores e, de outro lado, receber subsídios de vocês também quanto aos problemas que vocês vivem e que precisam ser tratados. E aí a gente imagina dois níveis de tratamento, acho que os órgãos de controle tanto levarem às discussões internamente quanto a como fazer evoluir o processo de normatização e interpretação e interpretação das normas e, do nosso ponto de vista, escola de governo, identificar onde há problemas que possam ser trabalhados do ponto de vista da formação dos servidores para levar, auxiliar o melhor desempenho da gestão. A gente vai ter dois microfones circulando aqui para as perguntas. Além disso, eu lembro que a gente pode ter a apresentação, quem estiver nos acompanhando, de questões pela internet, pelo e-mail egap.planejamento.sp.gov.br. E eu vou pedir, não sei se tem gente já que queira fazer alguma questão. Laura, desculpa. A gente queria apresentar um comparativo entre a lei complementar e os dois decretos e, inclusive, um resumo disso. São as próximas transparências. Algumas transparências têm que dar um resumido. Isso, perfeito. Enquanto ele vai fazendo essa apresentação, eu vou pedir que as pessoas que tenham questões para apresentar se identifiquem. Levantam a mão. O nosso pessoal de apoio vai estar circulando os microfones e tentando atender à ordem que vocês se manifestarem. E, quando vocês forem fazer as questões, eu vou pedir que, por favor, vocês se identifiquem, principalmente quanto ao órgão de origem, porque isso é importante para a gente exatamente, como subsídio para a gente também pensar o que a gente precisa fazer para atender melhor vocês. Então, por favor, Rodrigo. Ótimo. A título até de curiosidade, nós trouxemos aqui um comparativo entre as três normas para a gente ver que há realmente algumas diferenças. Umas grandes, outras menores. Mas a gente vai passar isso aqui para vocês até como uma forma também de resumir o que a gente viu no primeiro período. Então, vamos lá. A aplicação, segundo a Lei Complementar 123, é para todos os entes federados. O Estado, obviamente, só os Estados, mas ele inclui ali, olha só, que as entidades públicas que recebem transferências voluntárias e quando do uso do RDC. Então, o decreto federal trouxe, regulamentou, ampliou a circunscrição de aplicação da norma para incluir as entidades públicas. Recebeu dinheiro do governo federal, a entidade pública, ela vai ter que, naquela contratação que ela fizer com aquele dinheiro, ela vai ter que aplicar os benefícios da MEPP. Olha que bacana, não é? E o municipal, ele já vai trazer também as cooperativas com renda bruta igual a EPP. Cooperativas com renda bruta igual a EPP podem participar com os mesmos benefícios de MEPP. Olha que bacana, não é? Tudo isso, justamente, dentro daquela proposta de política pública de favorecer o mercado local. Tratamento simplificado, que é a dispensa da apresentação de balanço patrimonial. Essa previsão só existe no decreto federal. Está legal. Licitações de até R$ 80 mil. Bom, aqui todos concordam. É exclusiva. Até R$ 80 mil, exclusividade. Licitações acima de R$ 80 mil e bens divisíveis. E aí aquela discussão, objeto da licitação ou itens de contratação. Não é assim? O Marcos apresentou muito bem aqui e expôs tudo isso. Interpretação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cota de 25%. Passou dos R$ 80 mil, cota de 25% sobre o objeto licitado e não sobre cada item de contratação, sobre cada lote. Decreto federal. Licitação exclusiva para cada item ou lote. Então, se você tem um item que é até R$ 80 mil, esse item você já destaca de forma exclusiva para a MEPP. É a interpretação que o Tribunal de Contas da União dá, que cada item, a licitação por itens, cada item seria uma licitação autônoma. Então, é essa a interpretação. Decreto municipal. Olha só o que o decreto municipal fala. não é, Alessandro? O decreto municipal, ele fez um monte de coisa dentro da mesma coisa, e até interessante. Licitações acima de R$ 80 mil de bens divisíveis. Todos os itens até R$ 80 mil, exclusiva. Depois, você aplica 25% ainda sobre os demais itens para também favorecer a MEPP. Então, eles trabalham com as duas situações, tanto com a licitação exclusiva, quanto com a licitação por cota, no mesmo certame. Viram só? Então, já é uma pequena distinção para poder favorecer ainda mais a MEPP. Dessa forma, a gente poderia chegar a uma licitação com muito mais de 25% dos itens dedicados a MEPP. Porque você tem todos os itens menores de R$ 80 mil exclusivos, mais os 25% do restante. Até acho que a Alessandra trouxe um slide durante os nossos trabalhos que demonstrava que 39% era isso. porque, na verdade, o município não fala até 25%. E, para nós, até 25% é o valor inteiro suprimido os seus décimos. Porque essa cota de 25% não é no valor. Ainda que seja no valor, a reprodução era igual. Mas ela atinge quantidade. Então, se a gente está em cinco mesas, quanto é 25% de cinco? Eu detesto o número. é 1,25? Então, é assim. Vocês pegam uma mesa e uma perna de alguma outra mesa para poder dar os 25%. Não é isso. Então, o que ele diz é suprime-se as casas decimais. Então, tem que chegar ao mais próximo desse 25%. Esse sempre foi o entendimento até o decreto municipal. Com o decreto municipal, ele não fala até 25%, ele fala em 25%. Então, já se entende que pode ter uma liberalidade maior. mas não na causa que o Rodrigo está dizendo. Porque o que o Rodrigo está apontando é essa hipótese do decreto federal, a gente também aplica no município. Agora, e é até 25. Então, eu pego cinco itens, lote que seja, o que tiver menos de 80 exclusivo, o que tiver mais de 80 de cada um desses itens, eu suprimo até 25. que eu separo, não é suprimo, não. Eu separo até 25 para micro e pequena empresa e 75 para todos, inclusive micro e pequena empresa. Agora, tem uma terceira hipótese que ele diz que aí é muito usado em sistema de registro de preço, que é o quê? Mas aqui fica como realmente sugestão para se discutir. Que é o quê? O que é até 80, eu tiro. É exclusivo. O que é acima de 80, eu somo. Vai dar um valor X, certo? Nesse valor X, eu tiro 25%. Dentro deste valor de 25%, eu escolho um ou mais de um item que chegue até, ou somados, que delineie perto desses 25%. Então, até teve caso que chegou perto de 39. E aí, o que eu faço? Eu não faço cota reservada, eu destino esse item ou esses itens para microempresa exclusiva. Então, eu não tenho... A cota, ela se foi aplicada desta forma, a partir do todo. E aí, eu continuo com cinco itens, cinco possíveis contratos. Só isso. Então, eu não tenho 10, uma hipótese de 10. Essa é uma terceira hipótese. Isso foi uma criação mesmo, uma interpretação dada pela lei, muito usada em sistema de registro de preço. Às vezes, eu não sou muito simpática, mas tudo bem. Mas é isso que diz o decreto. Legal. Dando continuidade, então. Observem que, sobre a cota de 25%, o decreto e a lei falam que é 25% do objeto da licitação. E já no decreto municipal vai falar que é do valor do objeto, e não da licitação como um todo. Eu vou passar rapidamente para que a gente possa ter mais tempo para as perguntas. Prioridade de contratação regional, já foi dito. O decreto federal conceitua o âmbito local e regional. Inclusive, que, na dúvida, até teve um colega que, no intervalo, nos perguntou que não sabia se fazia comarca judicial, se fazia da região metropolitana, se fazia... Como que é isso? O IBGE traz lá as micros e mesorregiões, como definido pelo IBGE. Está bom? É o âmbito regional. E o decreto municipal, as regiões prioritárias. Vai ser interessante depois a aplicação disso nas regiões prioritárias. Prioridade de contratação regional, o federal, 10% do melhor preço válido. Mas não pode contratar por valor superior à melhor oferta. Normal. O Marcos falou sobre isso. Olha o municipal que interessante. A margem de preferência permite contratação por preço maior do que o melhor preço válido. desde que não superior ao preço médio de mercado apurado para fins de abertura de licitação. O critério já é outro. Então, você pode contratar sob a melhor oferta desde que esteja dentro da sua média. Observada na fase interna da licitação. Essa é a parte fácil de não entender o que é prioritário. Então, aí ficou fácil. Eu esqueci, gente, dessa regra. Mas é o que fica fácil aqui. Você não sabe o que é prioritário, mas você faz a pesquisa de mercado e você respeita. Exatamente. Dispensa e inegibilidade. Ela é critério preferencial de contratação na lei complementar no decreto federal. Mas, no decreto municipal, é obrigatório. Vai fazer dispensa ou inegibilidade. E, nas dispensas, o 24.1 e 2, obrigatório. Desculpe, inegibilidade, não. Só dispensa. 24.1 e 2, obrigatório. Não é preferencial. Não é preferencial. Subcontratação, o Marcos colocou aí. Só para fechar, no decreto federal, tem que ser previsto o percentual mínimo e máximo para o plano de subcontratação. No municipal, o percentual fixo a ser subrogado. O edital tem que prever isso. Já o edital vai dizer que vai fazer 30, 40, 50, agora que mudou com a alteração da lei, tirou-se aquele limite de 30%. Contratação não vantajosa. Olha só, os decretos, eles tentam auxiliar a aplicação da norma. Então, pelo decreto federal, quando a contratação resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência, não vai fazer a preferência pela MEPP. O decreto municipal, ele vai um pouquinho além. quando o preço for maior de 10%, superior ao menor preço da ampla concorrência. A gente está falando aqui, inclusive, de cota reservada e cota principal. Então, você tem que observar os 10%. Já não está mais se falando, de novo, do menor preço válido. E aí, para finalizar, pregão, início da licitação pela cota reservada ou principal? Tem havido essas dúvidas também. O decreto municipal diz que elas têm que ser abertas simultaneamente. Tem alguns órgãos que têm tentado abrir primeiro a cota principal e depois a cota reservada. Entendendo que, na cota principal, você pode alcançar um preço menor, uma economia de escala, a empresa maior teria, talvez, condições de dar melhores preços. E aí, no municipal, você apura o melhor preço em primeiro lugar do que a cota reservada. É isso aí. Você vai começar pela cota principal. A prioridade de aquisição das cotas é sempre pela cota reservada, não há dúvida. Você criou cotas reservadas e principais. De quem você vai fazer o pedido primeiro? O primeiro pedido e os sequenciais sempre da cota reservada. Você sempre vai contratar a MEPP. Se lá, no meio do ano, você não tem mais necessidade daquele produto, a MEPP você já atendeu. E a outra empresa, a empresa maior, pode até, falando em ata de registro de preço, você pode deixar e contratar com ela. E, já foi dito também, mesmo empresa na cota reservada e principal, aquisição sempre pelo menor preço. A gente vai liberar para as perguntas. É isso, Laura. A gente só queria fazer esse panorama para que vocês, inclusive, pudessem entender por que, às vezes, é confuso a compreensão do que foi dito. Mas, obrigado. Meu nome é Vigilato, eu sou do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Eu queria um melhor esclarecimento de exatamente como é que procede com a subcontratação. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é São Marco, sou da Prefeitura Municipal de Eruzá, diretor do Departamento de Projetos e Conventos. Eu gostaria de saber, dispensada a licitação por carta-convite, por pregão, o contrato de escritório jurídico notório saber por êxito. Qual a posição do Tribunal de Contas? Bom, vamos lá. Como que faz a subcontratação? É isso? Quer saber? Então, a gente vai ser uma obra ao serviço. A gente começa daí, não é para qualquer coisa que é subcontratação. Você vai ter que definir exatamente, na verdade, a administração vai ter que ver se dentro daquele escopo da obra e do serviço existem serviços, obviamente, que não é o serviço principal, a gente colocou isso aqui, serviços acessórios que podem ser subcontratados por MIPP. Para que aconteça isso, obviamente, a gente vai ter que fazer algum estudo. Pagamento, exatamente, o empenhamento e o pagamento estão na lei. que preço vai valer para a pequena empresa? Que preço vai valer para a pequena empresa? Como assim? Ué, quem ganhou o contrato principal é uma empresa. Aí ela subcontrata. Sim, aí ela vai colocar o percentual. É o preço da planilha? É o percentual, o preço da planilha. Então, ela repassa uma parte do contrato para a outra. Exatamente. Esse valor referente ao que ela efetivamente prestou, vão ter as medições. As medições vão ter o que cada um efetuou, qual serviço foi realizado e se a EMI que realizou, ela vai ser paga de acordo com o caso de uma obra, a gente vai pagando conforme a medição. Então, ela vai ser paga, só que vai empenhar direto para ela. Não vai ter o intermediário que seria a grande empresa no caso. No município de São Paulo, a gente até tem, não está na lei 8666, mas nós temos alguns contratos que já eram assim. Então, vai direto de acordo com aquele percentual que ficou reservado na participação, na licitação, autorizado para a MEPP. Deixe-me ir adiantando a segunda questão, a questão do colega lá de Arujá. Ela não tem muita pertinência com o temário aqui, microempresa, empresa de pequeno porte. Mas, imaginando, ainda que fosse nessa hipótese, que esse escritório de advocacia, não conheço, é tudo autônomo, a gente tem um outro registro junto à ordem dos advogados do Brasil. Mas, o primeiro cuidado trata-se efetivamente de dispensa de licitação. São duas coisas. Uma coisa é pregar um convite e a licitação. Outra coisa é a contratação direta, por notório saber que está lá no artigo 25 da lei 8666, uma hipótese de exclusividade, notoriedade na contratação. Precisa tomar cuidado com esse objeto, meu colega, porque ele não é visto realmente com bons olhos. A atividade jurídica, ela deve ser atividade meio da administração, provinda de concurso público. Então, a gente tem vários casos, inclusive, eu sou advogada, tenho vários colegas que têm dificuldade, inclusive participando de processo de licitação e com processo de ação civil pública, inclusive com improbidade administrativa, questionando isso. Por quê? Porque é uma atividade que é provida da própria administração pública. O único caso que eu conheço é de um município com, acho que, três, quatro servidores, juro para vocês. É o Estado de São Paulo. É o Estado de São Paulo. São pouquíssimos. A área jurídica é formada com dois, acho que era só o chefe, mais um, enfim, e que não tinha condição de dar vazão de consulta dos processos por uma demanda específica junto aos tribunais de justiça, tribunal de justiça aqui em Brasília. Então, foi o único que eu vi o Ministério Público autorizar. Então, é uma questão que ela foge um pouquinho aqui da regra, mas eu não queria deixar você sem. Só para dar a posição do Tribunal de Contas do Estado, é o seguinte, se configurar a substituição de uma função que o servidor tinha que fazer, não vai ser aprovado. É a função típica de um procurador municipal. Você chega lá e vai terceirizar para alguém, seja por licitação, ele vai. É um cargo que deveria ser preenchido por concurso e ser o cargo permanente do órgão. Faz uma parte disso aqui. É que nem o contador, que a gente estava até comentando isso aqui. A gente chega hoje, no âmbito do Estado de São Paulo, que é o tamanho do Estado, a gente chega em municípios que não tem contador. Como é que um órgão consegue funcionar sem um contador? Por quê? Porque muitas vezes remunera mal. Tem uma série de coisas que a gente precisa construir, que precisam ser melhoradas, mas o fato é que é uma coisa permanente. Não dá para eu ter contador hoje, amanhã não tenho. Dá para eu ter procurador hoje, amanhã não tenho. Para aquelas questões corriqueiras da administração. Nós estamos falando de grandes pareceres, com uma coisa, uma dúvida tributária premente, que são dois, três que podem falar. Aí ela cai no que a Alessandra falou. Aí é um notável saber jurídico, singularidade do objeto, inexibilidade. Aí não tem como competir com preço. Porque se for contratar com nós aqui, é um preço. Se for contratar com o Marçal da Vida, sei lá, não tem como competir com preço. Com todo o respeito, nossos colegas. Mas assim, você entende? Porque é uma coisa em outra esfera. Mas se for substituição do que o órgão tem que fazer lá e não vai ser bem acolhido no âmbito do Tribunal de Contas de Estado. A gente tem um caso célebre. É um caso que o escritório foi contratado para acompanhamento de processos específicos de análise de contas num ponto específico. Eu não lembro se era transferência, mas era uma coisa muito específica junto a tribunais de contas. Está respondendo até hoje. Por quê? Porque a questão é você não tem procurador? Você abre o concurso público? Não. Então, a responsabilidade é muito maior do ente da administração. Então, tem essas questões. Às vezes, cada caso é um caso. Deixa eu só complementar a minha dúvida. No caso da subcontretação, eu entendi que teria que você já destacar no edital um item menor. Então, vamos supor, eu vou contratar uma casa, eu subcontreto a grama. Aí, o sujeito derruba o preço da grama porque ele sabe que ele vai subcontretar. E ele ganha por preço global. Talvez tenha havido uma confusão. O edital não vai dizer quais os itens serão subcontratados. Quem vai dizer é a empresa. O edital pode, no máximo, falar qual o percentual a ser subcontratado. E aí, você, por exemplo, está falando de uma obra, os itens todos você pode contratar. Você deu o exemplo da casa. A parte de jardinagem pode ser dedicada a uma MEPP. Só que isso, quando ele passar o preço, em tese, ele já tem que apresentar quem é essa MEPP. Então, a situação que o senhor está descrevendo não aconteceria. Ele não derrubaria o preço por ser uma MEPP e depois iria lá oprimir a MEPP para fazer naquele preço que ele ganhou a licitação. Então, ele já tem que apresentar. A MEPP tem que já vir com todos os documentos de habilitação para o certame. Eu acho que responde a sua pergunta. Agora que eu entendi. Bacana, ótimo. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Denise. Eu sou do Centro Paula Souza. E eu tenho dúvidas relacionadas ao sistema do pregão para a aplicação do ME. E a primeira, eu já vou falar que seria sobre consórcios de EPPs que superem o faturamento legal. Neles também se aplicam as benesses da lei em consórcios de EPPs que superem. Agora, com relação ao sistema, o que acontece? Nós temos vivido uma situação muito difícil porque algumas empresas dão lances irrisórios e o sistema não lê, ele não verifica os demais lances que, porventura, se enquadrem no 5%. Aí, o que acontece? O sistema inviabiliza. Ele não oferece os 5%, mas existe ali, sim, a EPP, a EME, que se enquadra, porém, aqueles lances irrisórios são excluídos, desclassificados. Na verdade, nem desclassificados, excluídos. Só que aí, o que acontece? O sistema não abre para dar os 5%. E aí, o que nós fizemos num caso? Nós acolhemos um recurso e foi dado via recurso, porém, a empresa entrou na justiça e acabou estar suspenso. Então, o que o tribunal faz nessa situação? Outra coisa, e retomadas. Mesmo na retomada, pode ser que tenha outra EME que se enquadre. E aí? O sistema não permite também. Vocês já vivenciaram isso? Tem alguma coisa relacionada a isso que pode ser aplicada? Essa é a minha dúvida. Está legal. com relação aos consórcios, se eles forem formados exclusivamente por EME e EPPs, você aplica os benefícios? Mesmo? Não, não. Se superar o valor de EPP, não. Aí, não. Menina, que difícil isso. Eu entendi. Olha, eu, na prática... Eu achei que eu já tinha visto de tudo. Não, mas tem muita coisa. Provavelmente, eu analisaria a constituição do consórcio. Se tivesse ido só para aquele edital, a gente poderia ter esse problema. Mas os consórcios, às vezes, eles existem para participar de diversas licitações. E aí, você poderia analisar o faturamento bruto anual do consórcio. O José Necleto, nosso ilustre jurista, ele entende que se superar, melhor que não aplique. Porém, a gente tem também outras questões relacionadas a isso. É, porque eu vou falar a minha opinião. Na lógica jurídica, se eu for pensar. Se ele fala que são EMEs, EPPs exclusivamente, formadas exclusivamente, não importa se vai suplantar o conjunto delas. Agora, se eu tiver SPE, a SPE é nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica entra nisso que o Rodrigo falou. Porque aí, sim, eu tenho a completude de todos os aportes, não pode suplantar por enquanto R$ 3,6 mil. Por enquanto, R$ 3,6 mil. R$ 4,8 mil depois. Deixa a remoção para depois. Então, se eu for numa lógica jurídica, nunca vi isso, minha amiga. Olha, porque a gente acha que a gente vê. Mas, se eu for numa lógica jurídica, a hora que ele fala consórcio, todas, EMEs, EPPs, não importa. Se a soma vai chegar em R$ 9,3 milhões, R$ 3,6 milhões, cada uma, quer dizer, não dá isso. Eu sou péssima de conta, mas, enfim, por isso que eu fiz direito. Por isso que eu... Mas, vamos imaginar que a gente chega nos R$ 9 milhões. em tese, pouco importa. Porém, se houver transformação em SPE, SPE é a própria constituição do consórcio em pessoa jurídica, por uma questão de transação empresarial. Aí, não pode. Aí, entendi. Agora, se for ME comum, aí não se aplica. Não posso aplicar as benesses. Aí, não mesmo. Só se for em duas, MEs ou MEs e EPPs. EPPs, se estiver dentro do pool, digamos assim, de ME e EPP, eu não vejo por que se passar esse limite é para aquela licitação específica que o próprio Rodrigo disse. Agora, na medida que o edital, vamos imaginar essa hipótese, eu vou complicar a sua questão. Imagina que o edital, ele previu que pode participar em consórcio e depois pode se converter em SPE. É pegadinha, aí não dá. Porque aí ele está se convertendo em SPE como... Eu entendo que não dá. Porque ele está se convertendo, perdendo o benefício de pequena empresa. Se bem que é para participar. Se bem que é para participar. Se for se transformar, ela perdeu a prerrogativa de MPE para as outras licitações. Em tese, pode sim. Ela pode ser, mas mesmo... Ele não é obrigado a constituir o consórcio antes da contratação. Não é essa que é a dificuldade. Compromisso. Então, ela traz antes. Mesmo se depois ela se transformar em SPE, em tese pode. Porque eu posso ser micro e pequena empresa, participar de uma licitação como micro e pequena empresa, para um fator, um produto, um objeto de faturamento que é maior, mas eu vou me alargando. Eu vou perder a qualidade de ME e EPP. Só isso. Ou seja, nas próximas licitações, eu não posso participar como E e EPP, porque eu já perdi. Eu poderia entrar também no regime de tributação delas para saber se realmente a proposta estaria dentro daquele regime específico de tributação, de modo que ela não aplicasse um regime que ela não está enquadrada? Aí a gente entra em uma questão delicadíssima que a gente enfrenta no Tribunal de Contas. A gente vai ter que virar especialista em direito tributário para fazer a licitação. O que vocês acham, pessoal, que tem sentido? A gente mal consegue, às vezes, ter uma estrutura bem montada com segregação de funções, todo mundo trabalhando redondinho para que dê a licitação certa, a contratação certa, a execução beleza. Concordo? Como é que a gente vai ser especialista de tributário para ser ele é simples, ele não é simples, ele é lucro presumido, é lucro real? Sinceramente, eu acho que é exorbitada da... Oi? Ela falou que ela deixa de trabalhar com a licitação. Mas a segunda questão da colega lá, tem a segunda questão da operacionalização do sistema. Se você me permite perguntar qual o sistema que vocês usam. Da BEC. Da BEC? Mas como assim? Ele não abre os 5%? Abre, se não houver lances irrisórios, que ele reconheça e faça o cálculo de modo a aplicar os 5%. Porque o que acontece? Quando os lances são irrisórios, demasiados, não tem nada a ver com o objeto, mesmo a gente desclassificando, tirando aquelas empresas, ele entende que aquele valor que é a menor. E aí ele não abre mais. E aí o que acontece? Ah, entendi. Ele não desconsidera aquele valor irrisório. E mesmo na retomada, ele não permite. Mesmo naquele lance, a ME que saiu, ele não permite. Agora entendi. Aí a gente acaba fazendo pelo chat, acolhendo o recurso, mas isso traz tantos transtornos e a gente não consegue se adequar ao sistema. Então, não sei se vocês viveram essa situação. Realmente, a coisa trava, como assim, digamos. Então, isso é uma coisa que a gente falou em um outro curso que teve no tribunal sobre exames prévios digital, que é o quê? E tinha um referente da BEC lá naquela oportunidade, lembra, Laura? Que falou que a BEC está aberta para justamente essas adequações. E eu acho que cabe a nós aqui levantar a discussão, principalmente nesse tema de hoje, tem muita adequação, uma vez definida a linha de entendimento, porque nem isso nós temos ainda. Então, a gente tem que conversar com a BEC. Você tem que mandar a demanda, acho que nós, como administração, temos que mandar a demanda, fala, BEC, isso aqui tem que ter uma ferramenta, porque o que a gente vê, não vou nem falar que é o caso da BEC, mas o caso da informática no mundo jurídico, a gente vê que a informática muitas vezes entrega uma solução e a solução que se adequa é o mundo jurídico. E ao contrário, gente, o mundo jurídico está aí. tem uma lei para cumprir, a informática tem que aderir ao que está na lei, que é a demanda que a gente precisa, e não ao contrário. Então, a gente tem, mas existe o canal, a gente tem que usar o canal, tem que levar para o superior, falar, olha, não está dando para fazer e inviabiliza uma licitação. e entende que poderia fazer pelo chat. Eu queria pedir para a gente passar para a próxima questão, porque senão a gente fica monopolizando um pouco, e acho que inclusive é uma contribuição no mesmo tema, eu tenho a impressão. Meu nome é Marina, eu trabalho na reitoria da Unesp. Eu ratifico o que a colega fala, que a gente passa realmente essa dificuldade a hora que o menor lance é... Nós nem sabemos se por querer ou sem querer, mas alguém acaba prejudicando o direito de preferência. E também nessa linha, que é uma coisa básica em um pregão eletrônico, é identificar quem é ME e EPP para poder fazer essa aplicação. E na BEC, isso é feito através do Calfesp. A gente lança uma ordem de compra, fala com o edital, no edital, é para micro e pequena empresa. E cabe ao pregoeiro, no momento da classificação das propostas, excluir aquelas que não constam nesse enquadramento. E, inúmeras vezes, ela não consta como ME e EPP, porque não atualizou lá o cadastro junto ao Calfesp, e é uma confusão generalizada, porque ela entra até com recurso alegando que ela é, e realmente é, só que coube a ela cuidar do cadastro e não. Já questionei a BEC, por que a gente não pode, no momento da licitação, falar que ela é uma licitação exclusiva, para que nem deixe colocar a proposta, que, pelo menos nesse momento, a licitante percebe que o cadastro dela está com algum problema, vai lá, corrija o cadastro e coloque, mas não, fica aberto. E, inclusive, esse questionamento dela, também já colocamos, e foi respondido que a procuradoria tem o entendimento que pode só uma única vez ser feito o direito de preferência. Então, isso causa um problema sério para a gente. Eu sei que não é o âmbito do tribunal, mas acho que é uma forma de se interferir, desde que nós somos obrigados a fazer o pregão eletrônico. Tem mais umas perguntinhas, uma que, quando você falou, Marcos, do balancete mensal, para que a gente analise, nosso entendimento lá é justamente, eu não sou a agente da fiscalização da secretaria para fazer essa análise. Tivemos já problemas assim, que uma empresa questionar a outra, mas não é uma coisa do nosso âmbito. Se ela consta nesse enquadramento junto à secretaria da Receita, o que nós vamos fazer. A respeito da subcontratação, o contrato sairia em nome de quem, no caso da obra? Da grande? Se o empenho tenha saído para uma pequena, em termos de contrato físico, sai para a grande? Só que, como é o empenho? Um pedaço para ela, um pedaço para outra. E como a responsabilidade dessa obra vai ser de quem? No caso de uma inexecução desse pedacinho da pequena, se eu estou com o contrato só com a grande. Vamos responder essas aqui, porque, senão, o pessoal se perde também em relação aos conteúdos. Vamos lá. Vou começar pela última, então. A responsabilidade é da grande, está legal? É ele quem apresenta a MEPP no plano de subcontratação. Com relação ao contrato, as duas empresas no contrato, por questões de garantia. E aí eu vou voltar lá na primeira questão que você fez. No caso das MEPPs, que não declaram isso no sistema eletrônico. O decreto municipal traz isso muito claro. No caso, em licitações realizadas por meio eletrônico, a condição de MEPP deverá ser previamente declarada pela licitante. Entendeu? Observados os mecanismos de identificação estabelecidos pelos sistemas adotados. Ou seja, a empresa tem que se responsabilizar. Se ela está indo lá participar de uma licitação exclusiva MEPP e não observou a documentação ou, neste caso, o cadastro, é como se ela fosse para uma licitação. Entendi. É, eu acho que a colega quer colocar uma condição impeditiva de lançar a proposta. Eu acho uma ótima sugestão. Já que o Calfesp está ligado à BEC, concordo com a sua sugestão plenamente. Agora, a Alessandra tem uma saída aqui para isso que está usando no município. No município. Só um exemplo. O município deixou claro o que tem que declarar. E a gente não pode abrir a proposta, obviamente, porque a gente não tem cara e coração ainda. O que o pregoeiro faz? A hora que ele abre, está aberto, porque eu até brinco com os meus colegas, não põe mais alguma coisa do que bom dia, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos, deixar aqueles jargonzinhos. A primeira coisa que ele faz é que todos que apresentaram a proposta se identifiquem, se estão cientes e se enquadram na condição de MEPP. Então, eles vêm como for. sejam bem-vindos. Às vezes, é uma outras. Não, causa uma confusão. A gente teve casos de exclusiva que a gente teve que desclassificar, porque estava como outros e ele questionou a mesma coisa. Eu concordo com a sua sugestão, acho uma ótima sugestão. É uma boa. Criar um impeditivo no sistema, a proposta nem entra. Aí o cara vai atrás do cadastro, só que tem que avisar o fornecedor. Não entrou porque seu cadastro não consta. Mas só para fechar, só para não deixar em aberto, a gente faz separado. Então, tem o exclusivo. Mesmo assim, se questiona, se pergunta, porque a gente já teve caso de fechar o exclusivo e ele não ser exclusivo. Então, mesmo assim, se questiona e o aberto não. Aí não tem direito. Bom dia. Eu sou o Felipe, assessor técnico da Prefeitura de Canas, Vale do Paraíba. A pergunta é a seguinte. Eu vou, além do preço, eu vou na habilitação. Com relação ao prazo, o direito dado às EPPs e MES, dos cinco dias mais cinco, provogáveis por mais cinco dias, com relação a certidões negativas e positivas com efeito negativo. A EPP me apresentou uma certidão vencida. Eu abraço o princípio da ampla competitividade, dou a oportunidade de ela regularizar, ou eu abraço o princípio da exonomia e da vinculação ao instrumento convocatório e não dou o direito dela regularizar. Qual é o posicionamento do TCE a respeito? Boa, ótima questão do colega. Bom, como todo, vamos falar, a gente usa, a maioria dos nossos casos, é pregão, né? E aí você tem sempre a possibilidade do pregoeiro diligenciar. E vários desses documentos são diligenciáveis pela internet. Então, assim, primeira coisa, a gente tenta o quê? Porque o nosso edital fala que é ampliar ao máximo a competitividade e a regra está no edital, que poderá ser, ele apresentou, ele apresentou vencido, e às vezes o que acontece? A gente pega o cadastro no Calfesp, a certidão está vencida. A gente mesmo diligencia na hora e vê se o que for possível obter pela internet, a gente já vê e pega a atualizada. Aí a gente vai ver se a atualizada dela está ou não positiva, negativa, positiva com efeito negativo, entendeu? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é tentar ter o seu edital, a previsão de poder diligenciar para saneamento, para a gente não perder o potencial, um fornecedor que pode ser o potencial contratado por conta de, pode ter vencido no dia anterior. Esse vencimento, a gente está falando, pode ser um mês, pode ser seis, pode ser um dia. Então, assim, a primeira ideia que a gente aplica é tentar sanear primeiro essa certidão, que a maioria delas é obtida via internet, aí você vai ver se aplica ou não o benefício da regularização tardia. Tudo bem? Obrigado. Bom dia. Meu nome é Ronaldo, da Secretaria da Educação. Minha dúvida é referente à cota dos 25%. A gente faz muita ata de registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Então, todos os itens passam de 80 mil. Como que eu faço essa cota? Então, são vários itens. A gente até deu o exemplo aqui da saúde, mas aplica também nesse caso. Então, se somar tudo no entendimento vigente do tribunal, você não poderia fazer exclusiva. Correto? Então, vamos supor que deu 100 mil. A somatória de todos os seus itens deu 100 mil. Eu vou reservar o quê? Até 25%. Vamos reservar os 25. Uma possibilidade. Cada itemzinho desse aí, você divide ele em 75% e 25%. Vai te deixar maluco, né? 200 anos. Isso. Olha só, pessoal, onde é que chega. Então, é um exemplo de um caso concretíssimo. Outra interpretação possível, que é a que a gente falou aqui também, é assim, você pega o somatório de 100 mil. Eu vou aplicar 25 mil. Desses 100 mil, eu vou contratar 25 mil. Eu vou destinar para licitação exclusiva de MEPP, tá? Você elege os itens que a gente falou, que é o título de construção e sugestão. Você pega os itens de menor valor, começa pelos menores e vai somando até dar os seus 25. Então, mas no total da ata no ano, vai passar de 80 mil muito. Como assim? Se vai passar de 80 mil... A ata é para atender 3.500 escolas. Certo. Então, se eu vou comprar um molho de tomate, ele vai dar mais de 80 mil. a quantidade total da ata. Então, mas a cota, a gente já superou a questão de 80 mil. É um outro benefício que não tem limite de valor. Ah, os 25%... Isso. É sobre aquele valor, então, no entendimento vigente do Tribunal de Contas, é o valor total de todos os itens, se soma tudo. Deu 100 mil. Sei lá, vai, deu 1 milhão. Então, no caso, a gente faz uma ata para cada item. Eu vou ter que pegar o total... Você vai pegar o total, isso. ...po ano, mais ou menos. Alguns itens desses aí, desses 100 itens que você tiver, vamos supor que são 100 itens, são E100, alguns desses itens vão ser destinados à licitação, o item inteiro, a MEPP, entendeu? Você, o somatório desses itens, não vai poder passar, eu dei um milhão de exemplos, 250 mil reais. Então, mas aí eu abro uma licitação restrita. Restrita para a MEPP, para aqueles determinados itens. para que isso. Aí, na mesma licitação. Então, na mesma licitação, a BECP ainda não tem como fazer isso. Exatamente. Por isso que a gente está discutindo. A ideia desse, até do tema proposto para a Laura, é a dificuldade de aplicação disso no próprio sistema. O sistema, a gente, na verdade, está em conversa paralelamente com a BECP, para a gente levantar essa questão, o Tribunal de Contas levantar a questão. A gente teve impugnação, impugnação e até do tribunal sobre isso. Como é que o Tribunal de Contas do município faz? Porque eu uso a BECP também. Como ficaram itens exclusivos, ele separa e faz em ME. E aí o restante que ficou para a totalidade, é porque a gente tem essa previsão, isso que é uma sugestão aqui no Estado de São Paulo, a gente tem regulamentado esta exata hipótese no nosso decreto. Aí vocês fazem, passando os 80 mil com respeito. Vamos imaginar, você tem 10 itens, você somou os 10 itens, tem um milhão. Bom, nesse um milhão, 25% é 250 mil. É a lei do preguiçoso. Muito mais simples, 250 mil. Eu identifiquei que em 250 mil, o item 2, 3 e 4 já dá os 250 mil. Eles vão exclusivo para ME. O restante é de todos. Então, se separa esses três itens e faz uma exclusiva na BECP e o restante com todos. Mas essa exclusiva vai passar dos 80 mil. Só esclarecendo, não chama exclusivos. É, porque ele fala a cota reservada. Se fala que é a cota reservada. Mesmo com a cota, eu vou fazer uma licitação restrita, mas que está passando os 80 mil. Participando todas as ME. Por isso que a gente pede a declaração de que se todas estão participando, são realmente MEs. Isso está no edital. Só para esclarecer que, no exemplo da Alessandra, o processo licitatório, o processo administrativo, é um só. A fase interna toda é cumprida no único processo administrativo. O que você vai fazer depois é fazer mais de um edital. No mesmo processo, faz dois editales. No mesmo processo. Está legal? E aí fica claro por que você tirou dali. Porque se você fizer em processos separados, você vai ter que juntar a justificativa nos dois para dizer por que aqueles processos existem de forma separada. Não é o caso. Então, a gente tem um grande problema porque a gente acaba fazendo uma ata para cada item porque, se tiver mandado de segurança, você não perde vários itens. Só um. Então, vou ter que fazer dupla causa. Para cada um, eu vou ter que reservar a cota. Não, vem reservado que a gente conversa, eu te explico exatamente. Eu consigo te dar exatamente. Talvez a gente colocando no papel até é mais fácil. A gente, quando a gente estava estudando, a gente pôs no papel. Amigo, é fácil. Fica tranquilo. Bom dia. Oi, gente. Meu nome é Tamiris. Eu tenho uma dúvida referente às benesses que a gente pode aplicar para as MEs e EPPs. Tamiris, de onde você é, por favor? Centro Paula Souza. Centro Paula Souza. E se é somente quando acabarem os lances? Porque alguns juízes já têm entendido que é no momento de habilitação. Se uma empresa resta inabilitada e a outra teria o direito de preferência, cabe aqui também? ou é só um juiz que falou alguma coisa? Eu acho que eu não entendi. Desculpa, Tamiris. Repete, por favor. É só no final dos lances que vocês entendem que a empresa teria o direito de preferência ou em qualquer momento da licitação. Porque, se eu estou com uma empresa, estou habilitando ela. Ela é outros, por exemplo. E ela resta inabilitada. E aí, na sequência, eu tenho outra empresa. E eu tenho uma ME. E ela poderia participar se eu desse o direito de preferência. Mas eu poderia dar nesse momento ou só... Agora está claro. Acho que está claro. Então, vamos ver se eu consigo traduzir e se você me corrija se eu estiver errado. Tem a licitação aqui, a empresa da Alessandra, que não é ME e PP, ela ganhou, não teve direito de preferência. Vamos supor que o Rodrigo é uma ME e eu sou a do meio aqui. Eu sou uma não ME e ele está além dos 5%. Ou seja, não tem direito de preferência. Ela ganhou. E é só que depois da habilitação ela foi inabilitada. Vou chamar quem? A segunda. A partir do momento que eu chamei a segunda, deu direito de preferência. Ele em relação a mim. É isso que você está perguntando? É isso. O meu valor, como segundo colocado, é maior. Você quer saber se tem o direito de preferência nesse caso. É. Não é isso? Como eu tenho que voltar e só depois negociar, eu entendo que sim. Se o valor dela era 110 e o dele é 100, o meu é 105 e ele é 100, agora 105 para 100 tem, né? Eu não vou negociar ainda. Tem direito de preferência? Tem. Então, ele primeiro que vai. Aí, eu como pregoeiro, ele vai, você cobre os meus 105 aqui? Ah, eu cubro 104. O que não impede que o pregoeiro fala, mas eu quero negociar além disso. Vamos baixar para 100, que nem era o outro. Sim. Tá? Então, sim. Se foi isso que eu entendi. Se a resposta é essa, sim, é mais um problema para o sistema da BEC que vai ser atualizado, né? Eu acredito. É, então, a gente vai ter que conversar bastante com o sistema. Mas aí vem uma sugestão. É só uma sugestão, não é pergunta, do pregoeiro ter a autonomia de conseguir dar um lance errado. Disparar o lance. Ele vai desconsiderar o valor do lance errado, vai chamar o que era o correto, porque, geralmente, quando eles dão lances errados, eles falam. Eles falam. Eu dei um lance errado. E ele, às vezes, ele, inclusive, não fala assim, eu dei um lance errado, eu posso corrigir? Não, ele dá um lance errado, parece até que é para atrapalhar algumas MEs não terem o direito de preferência. Sim. Eu acho que você é pregoeiro, você já deve ter vivido algumas coisas dessas. Então, há uma sugestão para o pregoeiro conseguir, tem um lance errado aqui, eu vou excluir esse licitante e o sistema vai, sim, dar o direito de preferência para os próximos. O pregão, diferente do convite, ele não aceita só ME e EPP, quando a licitação é exclusiva. A diferença está só nas cláusulas do edital. Então, acho que, não sei se há estudos de colocar o sistema do pregão, a licitação é exclusiva de ME, quando está criando a oferta de compra, a licitação só vai participar quem é ME. Porque o problema que a moça ali da USP falou, da reitoria da USP... Que entram outros, né? Ele coloca na declaração que ele tem certeza que ele é ME. Mas, assim, se ele já na hora de participar, já deu isso, se entrar outros, a gente vai ter o problema de ter direito de preferência numa licitação que já é exclusiva. Não, não, nem tem como. Eu acho assim, as colegas que já estão com essas propostas, eu sugiro que vocês mandem para... Podem mandar para encaminhar para nós a dificuldade e se tiverem propostas de solução. O que a gente pode fazer é submeter isso aí para as autoridades superiores do Tribunal de Contas. Como já existe o canal para essa conversa, a gente tem que construir, sabe? Então, a gente pode tentar ajudá-los a encaminhar a questão, porque é interesse nosso também, como administração, como pregoeiros, que alguns de nós somos aqui, solucionar isso aí, para poder cumprir a lei, para a lei ser atendida pelo sistema, e não o sistema, de repente, não ter previsão. Porque, realmente, quem faz o sistema, geralmente, não vai entender, não é obrigado a entender de leis. E a gente acaba evitando recursos, mandatos de segurança, não é? Sim, claro. E a última pergunta é se vocês vão liberar esse material para quem participou do curso? Vamos. Então, deixa eu falar já algumas coisas. Primeiro, o material a gente vai disponibilizar no site do TCE, que a gente tem disponibilizado sempre. E, além disso, como o nosso site da Secretaria de Planejamento está sendo refeito, nós vamos mandar também por e-mail, enquanto a gente não consegue disponibilizar no site, por e-mail que vocês informaram. A Lília é responsável disso. Além disso, diante do tipo de questão que está aparecendo aqui, eu vou pedir a vocês, eu acho que vocês podem encaminhar para esse mesmo e-mail o que a gente divulgou aqui, o e-gap, arroba planejamento, .sp.gov.br, a gente consolida essas questões e faz o encaminhamento interno aqui para os nossos expositores dessa ideia de estar gerando subsídios para levar ao aprimoramento do sistema. Bom dia. Eu sou Dilma, do D.E. Fala no microfone, por favor. Secretaria de Transportes. Dilma. A minha pergunta, e a que a amiga já fez ali, a outra amiga fez bem ali, é sobre o pregão eletrônico, na BEC, que lá existe o edital de ampla competitividade e tem também para as MEs, é exclusivo. Só que, na hora de fazer a licitação, ele vai pelo direito de preferência, que é o 5%. E, como, assim, o edital é uma coisa e, na prática, na hora de fazer a licitação, é outra. Não tem, igual a amiga falou, quando entra limitada, outros, e o EPP também, não tem como você direcionar, fica só o ME, não tem como. O sistema não dá. Como no convite, o convite é só o ME, o EPP. Não entra outros. E no pregão eletrônico, no sistema BEC, é ampla. E, sobre o valor, esse valor que passa de fazer dois, como diz assim, fazer um processo e 25%, 20% para a ME. Isso é... Qual a modalidade? Qualquer, assim, tomada de preço, convite, pregão eletrônico? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, minha amiga, mas vamos lá, vou tentar. A aplicação da micro e pequena empresa não importa a modalidade. Se você está no pregão eletrônico, no pregão presencial, ou em qualquer outra das modalidades, ainda que você estiver no RDC, que também admite RDC eletrônico, presencial, então pouco importa. Essa regra da cota reservada e a regra da exclusividade de contratação aplica-se independentemente da circunstância. Tanto é verdade que no município é obrigatório, inclusive, na dispensa de licitação em razão do valor, o que é preferencial, Estado e União. Então, essa regra, você tem que aplicar a todos. Por exemplo, faz de conta, eu vou comprar pedra e vai ficar em 300 mil. 280, por assim. Aí eu tenho que fazer também isso, dividir? Se o seu objeto for só isso, entendendo aqui o entendimento, se o objeto for só isso e essa despesa for até 80 mil, essa licitação será, independentemente do que me parece ser um pregão, porque é um objeto que me parece ser comum, essa licitação será exclusiva de micro e pequenas empresas, MPS. Se passar, você tem que reservar 25% para micro e pequenas empresas e o restante para 75%. Na contratação, agora eu preciso de um help aqui, que eu não lembro, o município, porque no nosso decreto, ele diz que sempre que você tiver contratação em cota reservada, você tem duas empresas para o mesmo objeto. Contrata primeiro tudo da cota reservada, ou, que não dê o valor, aí você tem que suplantar e já invadir na cota não reservada, que é no 75%. Isso prevalece, inclusive, para a ata de registro de preços. A gente chama primeiro e suficientemente da cota reservada para depois passar para todos. E a outra pergunta é sobre a Bec, que ela tem um edital para exclusividade, porém, na prática, na hora de fazer a licitação, quando vai dar o menor preço, ela vai pelo dia de preferência. Então, aí você fica, porque ela não tem como o sistema, igual a amiga falou, o sistema não bloqueia os outros. Ah, sim, então, que é essa, que é dentro da melhoria contínua que a gente está fazendo aqui, de fazer todas essas anotações. Agora, uma coisa é certa. Eu não sei se a gente tem colegas aqui da Bec, acredito que não, dentro do evento, mas eu tiro o chapéu para eles, porque eles constantemente estão tentando, eles buscam, eles sempre estão preocupados e é uma, não é fácil, não. É o que eles falam, fazer com que a máquina entenda o que eu comando, pessoa, preciso, eles apanham muito, mas eles têm uma preocupação assim constante. Mas vai a uma outra questão para ser levada lá. Muito obrigada. Só uma, uma, uma adendo assim. Geralmente, acontece, como, eu sei que, como a amiga falou, que quando ele é, ele é, ele não colocou, no sistema Bec, nós não somos responsáveis. Por exemplo, a empresa, ela dá um preço, ela se equivoquei, deu um preço errado, eu ia 300 e pouco, eu marquei 200 e pouco, e aí pede para a, para a listação, para desconsiderar o preço, é isso? Quando é uma dispensável, quando é um convite, que não volta, a empresa pede, volta para o segundo, mas não volta mais. Não, não volta, o sistema, ele, obviamente, ele fecha, ele não volta, particularmente, pessoal, o pregoeiro, ele não tem crivo, particular, ele não tem crivo para retirar aquela proposta, porque senão ele estaria beneficiando. Na verdade, ele que vai ser vencedor, tem casos assim, inclusive, ele vai ser vencedor, ainda que ele não tenha como comprovar, obviamente, a execuibilidade, porque na conversão, na bônus da prova, ele não vai conseguir comprovar isso, isso você anuncia, inclusive, para o tratamento do artigo 7º, da lei 10.520.2002, que é a penalidade, por não cumprir as regras da licitação, só para a autoridade competente, jurídica, autoridade competente, para saber o que vai aplicar ou não. O grande problema foi que alguma colega aqui, no meio do caminho aqui, que apontou, porque geralmente, que exatamente, ela acaba falseando, inclusive, a aplicabilidade dos lances no meio. O eletrônico, ele não impede, você pode ter vários lances no meio, mas é curioso, que, quando acontece isso, os lances já começam a parar, já começam a dar aquela margem dos dois minutos, então, eles já começam a cessar, e aí, muitas vezes, precisa de uma saia justa para o próprio pregoeiro, pregoeira, o quê? De tentar fazer a negociação dentro do mais próximo que poderia na pesquisa que ele tem. Muito obrigada. Eu vou pedir para passar para a próxima pessoa. Muito obrigada. Uma beijo, por favor. Olá, meu nome é Vanessa, sou da Artesp. A minha dúvida é com relação às licitações exclusivas para MEPP e EPP, como que a gente aplica a questão da prioridade de contratação para local e regional? Como as colegas falaram, a questão é que a gente trabalha com o sistema BEC, e ele não faz esse filtro de local e regional. Como que a gente tem que proceder? Não, eu concordo com o colega. Então, a gente está vendo, quantas questões a gente tem que apresentar. se tiver alguém da BEC aqui, não vai. Tem alguém? Não vai. Quem se abaixar na cadeira é porque é. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que trabalhar em parceria. Não, trabalha. A BEC vem evoluindo para caramba. Mas eu entendo. A questão da colega, a gente chega... Por isso a discussão aqui, entendeu? Porque como é que... Se ponha no lugar de quem tem que operacionalizar a BEC. quem é que... De onde veio a ordem para ele fazer isso? Não veio ainda. E nós, como administração, a gente pode ser punido por isso, por não... Não, pelo sistema, então. Eu tenho teses aí que são particulares minhas, mas é eu, Marcos, falando, não é tribunal, não. É assim, o decreto estadual obriga a fazer eletrônico. Correto? Os órgãos da administração pública... Então, obriga, se você tem que fazer presencial, desde que haja uma justificativa. Será que seria o caso uma justificativa? Vou ter que fazer presencial? Eu acho que não vai ser bem visto isso aí. Não, eu posso até fazer o eletrônico, mas como que eu verifico com os meus... Exatamente, você vai ter que levar isso. Você está dentro da minha região? Eu vou dar uma sugestão. Eu não sei o que é regional, o que é regional... Está lá no decreto estadual, é federal, o regional... O que é local para o estado de São Paulo? E o prioritário do município, que é o mais com emoção. Então, veja, o que eu acredito? As empresas vão te avisar, porque elas estão enxergando a classificação delas. E a segunda colocada, se ela estiver na margem dos 10%, eu sou regional, eu sou local, ela vai entrar com recurso. Mas tem que ter previsão no edital, né, Leila? Tem que ter, mas sim, você tem a previsão. Hoje, eu falando para você, hoje, sinceramente, se eu fosse fazer o edital, eu tenho como me amparar alguma coisa, alguma norma que me fale que tem que fazer, eu não sei, se posso desconhecer. Que eu saiba, não tem. Eu acho que, hoje, não dá para aplicar esse benefício do jeito que está a administração pela falta de norma. Não dá, porque hoje a gente utiliza os editais padrões autorizados pela PGE, e lá só tem a questão da exclusividade. isso é que eu estou querendo dizer. Então, assim, a gente não tem no estado nem a... não tem definição do que é local e regional. Tem? Não. Como é que você vai aplicar um benefício se você não tem a definição do conceito? Então, hoje, ainda, a ideia é a gente levantar a questão aqui, em outros debates, para que isso venha a ser discutido e, eventualmente, o governo do estado falar, realmente é importante fazer, tem demanda, que nem você está trazendo uma questão, que tem que ter o feedback, para quem elabora as leis, falar, tem demanda, tem dificuldades, vamos trabalhar, então. Então, infelizmente, hoje, eu concordo com você que é muito difícil fazer isso. Tá bom, muito obrigada. Meu nome é Rodrigo, eu sou do município de Brauna. Eu queria perguntar para vocês se vocês podem disponibilizar o TC, pensando já na fundamentação do edital, que definiu a forma de vincular a contratação direcionada. Se vocês podem disponibilizar o número do TC que definiu, que foi apertado, inclusive, na votação. Tá legal. Tá no slide, a hora que você pegar o slide está lá, TC 505-989, eu acho que é 14, 55-09-98915. Tem no slide. Lá, se o senhor entrar no site do tribunal, o senhor tem acesso, aí o senhor vai ter o voto do relator, vai ter o voto do revisor e vai ter o voto de Minerva, porque a questão foi decidida pela presidente, então, do tribunal, porque teve divisão 3 a 3, voto de Minerva. Isso, o senhor tem lá o acesso, tá bom? Vou anexar nos editais, porque, muito provavelmente, vai haver impugnação, porque estava havendo o entendimento que deveria ser só no item e não no objeto final. Então, a maioria dos licitantes, inclusive, já estavam acostumados a participar dessa forma. É interessante, se o senhor puder, inclusive, se isso for um problema recorrente, o senhor trazer essa informação para o tribunal. Aquilo que eu falei, a jurisprudência, ela é rica, ela é uma questão nova, tanto é que foi decidido por 4 a 3. Então, assim, não é uma coisa que eu vou dizer para o senhor que é pacífica. Agora, obviamente, a corrente minoritária aplica o que a corrente minoritária ganhou. Isso é fato, mas as coisas podem mudar ao longo do tempo. A gente precisa dar esse feedback da administração para comparar com o tribunal. Sem dúvida, mas o importante para nós que estaremos lá na ponta sendo fiscalizado, é que o auditor que esteja lá fazendo a fiscalização, na hora que abrir o processo, fala, espera aí, essa administração se pautou pelo TC, número tal, 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 para fazer isso. Até pode ser que, em uma eventual modificação da composição do tribunal, haja a modificação da jurisprudência, mas aquele processo licitatório está válido, legal, dentro daquele princípio. Bom dia, meu nome é Tiago, trabalho no Grupo Embrás, junto aos órgãos da esfera municipal. Pegando uma carona ali na dúvida do nosso colega da Secretaria da Educação, uma carona sugestiva, não é do processo, não, não é carona do processo. Só para deixar claro, imagine que nós fizéssemos um processo licitatório independente da modalidade com três itens, três lotes, para gêneros alimentícios, inclusive. Então, eu estaria comprando ali um lote de macarrão, um lote de extrato de tomate, um lote de tempero, e atingisse um valor estimado de 100 mil reais, por exemplo. Eu poderia pegar só o extrato de tomate e destinar como reserva para a EME. Certo? Essa é a primeira dúvida. Eu não sou obrigado... Se estiver dentro dos 25, dentro dos 25 o valor. Aí a segunda dúvida. Interpretando a lei, a risca, ela fala até 25%. Muitos juristas têm entendido que eu sou obrigado a tirar 25% de todos os itens do processo. Primeiro, como ele fala até, eu poderia pegar 15% de 100 mil e fazer o meu processo. Estou me amparando na lei. Certo? Ou eu sou obrigado a no mínimo 25%? Esse entendimento que você está... É verdade. A gente tem a jurisprudência, desculpa, a doutrina, vários doutrinadores, eles ficaram logo no afã da saída da... Não digo nem em 2006, na verdade, em 2014, eles falaram, não, mas é até, eu posso definir 10%. Eu posso definir... Hoje já não... Essa... Isso existe, o existe mesmo, mas não é muito mais a corrente majoritária, você tem que chegar ao próximo do 25%. É quase aquela sugestão lá da mesa, é um 25%, então eu pego uma mesa e a perna da outra mesa. Não, é 25% no valor inteiro tirar dos seus... As casas decimais. Para não dar o fracionamento no caso de divisão de bens no serviço. Sim. obrigado. Para o colega, como a intenção da lei, da aplicabilidade da lei é estender o maior número possível para a EME, a gente vai tentar. Agora, se for uma questão de uma divisão de que não dá para fazer, não chego, aqueles critérios, eu pegando o menor valor para o maior, eu não chego em 25%, eu chego em 20%. Você tem justificativa? É, no caso de um fornecimento que daria um número ímpar, por exemplo, para não ser fracionado. Perfeito, exatamente, isso aí. Obrigado. Sabe o que eu lembrei? Isso também está em um decreto, viu, colega? Mas é que eu não lembro... Não, não é o município, acho que é no federal, ele dá essa margem aí do que tem que chegar próximo do 25%. Ah, não lembro onde está. Está no decreto, acho que é o federal. Josias, da Secretaria do Planejamento. A pergunta é o seguinte, ao término do convite eletrônico, realizada a homologação com o vencedor do certame, eu preciso fazer a publicidade através do diário oficial desse vencedor? Bom, aí ficou fácil, ufa. Já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, é da Carmen Lúcia, onde ela diz que a eficácia dos atos da administração pública oficial, a eficácia, a publicidade oficial é o diário oficial correspondente. Então, o Estado de São Paulo dói, o Estado do município dói, e o Estado da União dói. Ou tem municípios, eu sei que Santos tem o diário oficial oficial do município, enfim, ok? Então, agora, o que precisa tomar cuidado? Eu não lembro do voto inteiro dela, mas isso não anula que se dê a publicidade nas demais formas, principalmente, prestigiando e homenageando o que é uma obrigação, a lei de acesso à informação, que é a lei 12.527 de 2011. Então, lá você é obrigado a fazer no mecanismo de acesso eletrônico. E, às vezes, a gente tem algumas dúvidas de perguntarem assim, não, mas eu não tenho como no município de São Paulo que é o E-Negócios, que é um canal específico para as licitações. Sim, mas você tem site, hoje todos os órgãos públicos têm. Então, a publicidade eletrônica não importa como se dê, mas tem que ser feita a publicidade eletrônica, ok? Agora, todos os atos da administração pública, independentemente de ser derivado de licitação ou não, oficialmente, tem que ser pelo diário oficial correspondente. Obrigado. Desculpa, mas é mais uma dúvida. No caso de ser uma licitação exclusiva, a pesquisa de preço prévia deve ser feita só entre TME e EPP ou fazer amplo. O município de São Paulo já tem uma decisão no Tribunal de Contas nesse sentido. Não, não é decisão ainda. Ainda está em tramitação interna e isso já ficou mais do que isso. Não lembro agora. Mas existe um posicionamento onde essa pesquisa de mercado, quando ela se revela em microempresa, empresa de pequeno porte, tem que ser feita com micro e pequena empresa também. O município, a gente tem vários colegas... O exclusivo. Não, mas a pesquisa só entre pequenas e microempresas. Só entre pequenas e microempresas. Por quê? Porque o valor de mercado delas, a musculatura, obviamente, é nitidamente diversa de uma grande. O que a gente tem é aquela que foi que eu falei na minha parte, que eu não gosto, eu fico triste, porque se eu sei que a micro e pequena empresa não tem o mesmo potencial de uma empresa grande, não faz sentido numa cota reservada eu obrigar com que a EME baixe o preço por conta da cota total. É mesmo porque ela pode estar ofertando um outro produto. Fica engraçado se eu pedir. Não, não, se estiver no mesmo, se estiver na própria cota. Outra marca. Ah, outra marca. Sim. Bom, mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho injusto isso. não temos ainda um posicionamento de ouvir de colegas de algumas secretarias que entendem que tem que igualar, outros entendem que não. Eu entendo que, eu particularmente entendo que não. Só para tentar complementar, você só sabe que ela é exclusiva depois da pesquisa de preço. Então, você, naturalmente, vai ter que fazer a pesquisa de forma ampla. se der até 80 mil, dentro da pesquisa interna de ampla concorrência, você vai dedicar exclusivamente para a licitação de MEPP. Entendeu? O que poderia acontecer, e aí, obviamente, que o brasileiro, de forma geral, é bastante criativo, é que, ao consultar a empresa maior, ela já vislumbre isso. E aí, ao invés dela dar um preço em torno de 80 mil, ela dê 120. A sua média vai ficar maior do que os 80 e não vai permitir a licitação exclusiva. Eles fazem isso mesmo. Então, o que pode ocorrer, o que pode ocorrer é você excluir esse valor do preço médio. E aí, abre exclusiva. Legal. No município, eles reclamam bastante. Eu imagino, porque eu não faço mais pesquisa de mercado. Quem faz pesquisa de mercado sabe o transtorno que é, porque não é uma coisa simples de se fazer. Embora o decreto municipal próprio da Lei 13.278, ele dá outro mecanismo lá bem mais flexíveis, mais divertidos, eu gosto de dizer, para resolver o problema. Agora, o que acontece? Tem que fazer duas. Esse que é o problema. Porque, às vezes, fez uma, viu que deu exclusiva, então, pede-se para repetir para ter certeza de que aquele valor orçamentário a ser reservado está adequado. Olá, bom dia. Meu nome é Maria, sou da Prefeitura de Diadema. Não utilizamos o sistema BEC, portanto, não temos essa problemática. Mas a gente tem um outro problema. A gente se vale bastante do decreto federal, portanto, a gente reserva para cada item um percentual de até 25%, porque dá a possibilidade de você adjudicar caso ela dê deserto. Então, a problemática, eu queria saber como é que vocês fazem quando vocês escolhem os itens e esses itens dão deserto, da cota reservada. Vocês reabrem uma nova licitação exclusiva para a NEPP, ou isso já te dá a possibilidade de abrir uma licitação de ampla participação. Isso não é uma questão simples, amiga. Bem espinhosa, eu diria. Sebrae, ele tinha uma orientação logo no início. A orientação era um negócio meio... É assim, falando é difícil, mas se a gente... Não tem como visualizar, mas vamos tentar mentalizar essa hipótese. Eu tenho 25 exclusivas, 75 todos, ok? Esse é o meu primeiro lote. Mas isso tem que estar explicadinho no edital. Explicadinho. Eu vou dizer o seguinte, eu abro primeiro a cota reservada. Se eu não tiver participantes para a cota reservada, principalmente no limite dos três, como que era lá? Competidores, competitivos, aqueles três, que tem que ter mínimo três. Se eu não tiver, eu fracasso o primeiro item e abro o segundo item com todos. Aí, eu não tenho 25, 75. O segundo item é o mesmo objeto todos, 100%. Ok? E aí eu digo, e agora, se eu tenho nos 25%, então, eu dou fracassado o segundo item, porque ele já foi superado com a aplicabilidade do primeiro item. Deu para entender? de novo. De novo. Eu abro dois itens. Ok? Um em cima e um embaixo. Os objetos são os mesmos. Os mesmos. O de 5, 25%, MPE, 75 todos. O de baixo, todos, 100%. Agora, eu venho explicar no edital. Então, no edital, eu vou explicar o seguinte, abre-se a licitação pelo primeiro item, dando-se prioridade na seleção dos 25% micro e pequenas empresas. Caso não haja participantes para a micro e pequena empresa no percentual dos 25%, obedecendo o limite do inciso 1 do 49, que é pelo menos 3, será considerada fracassada a presente licitação, dando-se abertura para o segundo item na subsequência, abrindo-se para todos. É o mesmo objeto para todos. Ok? Continuando. Outro item lá. 1.1. Sei lá, eu. Então, eu venho. Caso o primeiro item haja competidores, tanto para a cota reservada, que aí haverá, para a cota reservada, como para a cota total, o segundo item, ele deixa de ser aplicado, não é fracassado, gente, ele deixa de ser aplicado pela suficiência de conteúdo do primeiro item. 25, 75. Deu? Melhorou? Deu? Essa? Melhorou? Essa era a orientação que nós tínhamos, que a gente tinha. Eu, particularmente, não gosto dela. E eu vou dizer o porquê. Eu não gosto dela. Por quê? Porque, se eu estou em uma empresa, que aconteceu isso comigo, uma empresa, há três dias para ela se enquadrar na cota de prioridade, se eu abro na subsequência, sem repetir a licitação, gente, a lei 8666 dá as hipóteses. Se eu não conseguir, eu tenho a condição de fracassado ou de deserta, eu repito a licitação. Eu faço uma nova licitação. Eu fazendo nos oito dias úteis, eu abri a competitividade para aquela empresa que, por três dias, ela não conseguiu. E ela pode passar a ser uma nova empresa em potencial. Então, eu, particularmente, não gosto. Não sei se tem Sebrae aqui, amo vocês. A gente trabalha em parceria muito bacana, muito legal, muito, muito. Mas, isso é o único ponto que eu não, que eu não, não me filiu. Justamente porque eu acho que fecha o campo de novos participantes. Tá bom? Bom, deixa eu dar só um outro aponto aqui para o entendimento do tribunal para o Alessandro aqui. A gente não chegou nem a discutir sobre isso também. Mas isso é que é legal do debate. Por isso se chama debate. A questão, no convite lá atrás, se vocês forem lembrar, o TCU tem o entendimento de que se não vierem três empresas na licitação, o convite tem que ser repetido. Vocês lembram dessa regra? Oito e meia meia não fala isso exatamente. Ela fala que tem que mandar convite para pelo menos três. TCU entende assim, TCE do Tribunal de Deputados que acho que a maioria, se não a totalidade, é jurisdicionado. Em caso de convite, se vier uma licitante, se ela tiver uma proposta que ela foi habilitada, a proposta dele é compatível com o meu pesquiso de preço, ela vence e não vai repetir certame nenhum. Bingo que o TCM também. Também? Já mudou? Não, é isso. Ah, o TCM. Basta uma no convite. Então, fazendo uma analogia à nossa querida lei das MEPP, esse negócio de três competitivas, eu estava até conversando com o Rodrigo, a gente estudou muito sobre isso. Podemos estar errados, claro. Lógico, a grande chance, a chance existe é grande. Mas, assim, a gente até comentou do colega lá, que a gente conversou bastante sobre isso. Essa parte de ele ser competitivo já foi demonstrada lá antes da licitação. Para eu abrir entre MEPP, eu falei, existem três fornecedores no meu registro cadastral, vocês lembram? Que estão interessados, estão pré-habilitados, ou seja, eles são competitivos, aptos a competir. Se vieram um, dois, três, na cota exclusiva, cota reservada, seja o que for, eu vou tocar o certame, vou ver se ele vai ser habilitado e se o preço dele é aceitável ou não. Eu acho, assim, essa é a construção. Quanto a qual cota, quanto a qual cota a gente vai disparar primeiro a licitação, porque na BEC a gente pode disparar as duas. Vamos supor que, por exemplo, a da Alessandra, cota principal é reservada. É o mesmo objeto, eu só singi, 25% para ME e o resto para todo mundo. Eu disparo lá, vai abrir lance para todo mundo. Os dois ao mesmo tempo, até acabar, até esgotar a fase de lance. Aí eu falo, e agora qual é a sequência? E a gente reuniu lá no tribunal, a gente está, justamente porque a gente tem os nossos editais que a gente tem essa dificuldade. O que a gente vai fazer? E aí, infelizmente, enquanto não tem um regramento, é um balão de ensaio. E o balão de ensaio é no seguinte sentido. Vamos fazer primeiro a cota principal. Por quê? A cota principal, vocês concordam comigo, é 75% do objeto, é aberta para todo mundo. A chance de dar um preço menor não é maior nessa cota maior zona? O preço final ser maior? Primeiro que... Segunda questão. Se eu abrir para todo mundo essa 75%, pode ser que ganhe uma MEPP, não pode? Pode. Não pode? Então, eu já vou saber, pela cota principal, se ganhou uma MEPP, porque se ganhou e ela ganhar aqui de novo, eu já sei que ela vai ter que fazer o mesmo preço, porque ela não vai ganhar 75% nem 25%, ela vai ganhar 100%. Aí a economia descala. então a gente já tem um balizador, falar aqui eu já tenho um preço referencial que ganhou aqui o vencedor da cota principal, por exemplo, não é uma MEPP, então eu já sei que aqui o cara que vencer a cota reservada não vai ter que igualar o preço, porque é outra empresa, gente. Pode ser até uma MEP que ganha a cota principal, mas se for uma outra MEP que ganhar lá, são empresas diferentes. Não, então, a justificativa, a Alessandra lembrou que tem que justificar no processo. A gente está conversando aqui para tentar justificar esse tipo, mas assim, alguém tem a resposta? Eu não sei se tem a resposta, é a prática que vai nos dar, mas é a prática, a prática que vai dar. No federal é a reservada primeiro, é invertido, dá para fazer do sujeito? Dá, mas assim, por isso que nós estamos debatendo, que pode ter uma outra forma de fazer isso para a gente tentar o quê? Resguardar e depois negociar com a cota reservada. E aí tem o aproveitamento da cota. E se a cota reservada der fracassada? Der deserto? O que eu faço? Perco os 25? Também não está escrito ainda, gente. No decreto federal e no municipal está. No âmbito nosso do Estado de São Paulo, não tem nada. O que eu faço se der fracassada? Vou ter que fazer uma nova licitação só com 25%? Hoje, talvez tivesse que fazer isso. Meu nome é Daniela, sou da Desenvolve SP, que é a agência de fomento do Estado de São Paulo. e eu gostaria de saber a questão da cota, como que fica em licitações para prestação de serviço. Vamos supor, se eu tenho cinco postos, um desses postos seria da cota. E aí eu queria saber qual é o entendimento, porque fica inviável, eu vou contratar quatro postos de serviço com uma empresa e um posto com uma outra empresa. Eu queria saber qual é o entendimento do tribunal. Olha só, a ideia da cota são para bens, então seria aquisição, seria prestação de serviço. Tomar só esse cuidado. Poderia, no máximo, fazer a subcontratação para uma MEPP se ganhar uma empresa grande. Pessoal, desculpa a insistência, mas é até para que a gente possa estar dando um amparo para os nossos clientes da esfera municipal. Com relação a esse entendimento do EN-AT, existe alguma jurisprudência recente com relação a isso? porque essa lei é de 2014 para 2015, se não me engano, e gerou muito debate lá atrás, se tinha que ser 25%, e eu estou falando aí de um universo de mais ou menos 90 clientes que têm feito processos licitatórios não atingindo os 25%, com 10%, com 5%, e não teve nenhum questionamento a nível de auditoria para fins de aprovação de prestação de contas. Então, se vocês puderem me ajudar com relação a alguma jurisprudência com relação a esse entendimento do EN-AT, para que eu possa estar dando um amparo, um feedback para os nossos clientes. Está ok? Legal. Não tem jurisprudência, pelo menos a gente desconhece, mas eu não vejo nenhum problema em até 25%. Está muito claro nesse sentido. Por exemplo, o decreto municipal, ele já traz dizendo que é 25%. Então, existe já essa diferença, para o caso do município de São Paulo. Mas não vejo problema em até 25%. O que pode acontecer, que vocês acabam falando da auditoria, da auditoria chegar e ver isso e não tem 25%, é justificar... Por exemplo, tinha mais um item que você podia conseguir chegar mais próximo dos 25%. Justificar por que aquele item não fez parte dessa cota. O que pode acontecer é que, na prática, a auditoria visualize que você podia, olha, o item 15, você podia ter incluído na cota e não incluiu. Então, se tiver a justificativa do porquê que você só selecionou aqueles outros dois itens, por exemplo, ficaria esclarecido para a auditoria, provavelmente. Não, certo. Então, meu amigo, na verdade, eu realmente não estou lembrando. assim, tem coisas na memória e eu não estou conseguindo lembrar de uma jurisprudência. O que eu lembro é isso, que eu cheguei a isso, chegou a ser objeto de estudo por mim lá atrás, sei lá, eu não lembro quando, nem lembro se tinha um decreto municipal ou não, e eu cheguei a achar a jurisprudência do até 25% no poder judiciário. Era uma questão muito... Mas eu não sei, eu posso ver se eu acho essa pesquisa, se eu guardei ela, não sei, e aí eu forneço, pelo menos minimamente, os acórdãos, enfim. Mas eu não me lembro porque não era tribunal de contas, era no poder judiciário. Eu não lembro onde, não lembro qual, não lembro em que âmbito, mas eu lembro o que eu achei. E também não acho que devia ser muito, mas me chamou a atenção. Está bom? Então está bom. Obrigado. Bom, eu queria agradecer muito a presença e a colaboração de vocês, porque, de fato, é enriquecedor para o aprimoramento da administração pública ter essas contribuições que vocês estão trazendo, das dificuldades que vocês vivenciam no dia a dia. E queria já deixar o convite para o próximo debate, que acontecerá no dia 22 de junho, e nós vamos passar para o outro espectro de atores políticos, de atores econômicos, desculpa, na medida em que o tema do próximo debate será a questão do controle de cartéis. O convite será enviado. Agora nós vamos, provavelmente, o local que a gente vai realizar, como essa apresentação está sendo preparada por uma pessoa da Corregedoria Geral do Estado, o próximo debate, acho que vai acontecer no auditório do prédio do arquivo do Estado, que é onde também funciona a Corregedoria Geral da Administração. A gente procura circular um pouco também pelos diferentes espaços das entidades organizadoras desse ciclo. Muito obrigada e espero contar com a presença de vocês ou de colegas de vocês que tenham interesse no tema do próximo debate. E muito obrigada aos nossos expositores aqui. desculpa... Daqui... ... ... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho